O Senhor, o povo de Deus, estamos aqui ainda em casa, adorando e bem dizendo o nome do Senhor, sua cantora Sofia Cardoso. Estamos aqui, né, aproveitando esse momento, fazendo sempre o vídeo. Não é profissional, sou eu mesmo que estou gravando no meu tablet. Estamos aqui adorando ao Senhor, para que os irmãos que estão em casa se sintam tranquilos, sintam em paz. Hoje mesmo, hoje é dia 20, né, de abril, Deus deu um grande livramento para uma da serva do Senhor, uma amiga minha, na época que eu era regente, e ela, Sofia, ora, Sofia, ora, porque o meu esposo está assim, 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 ele ficou contaminado, todos os sintomas, falta de ar, tudo, tudo, mas nós oramos, Jesus cortou o laço, falou que a morte entrou, mas ela saiu no poder do nome de Jesus, e ela mandou até um áudio aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, aleluia, agradecendo ao Senhor, porque ela ficou muito feliz o que Deus fez. Coisa linda, né, porque o nome do Senhor é glorificado. E o nome do hino que eu vou dizer, que eu vou cantar, diz, Deus manda te dizer. Ela mandou aqui no meu particular, isto foi mais ou menos umas 16 horas. Aliás, ela pediu a oração 14 e pouco, né, aí eu mandei uma mensagem que Deus mandou dar para ela, que ela ficasse calma, que Jesus estava no controle, e se ele foi infectado, Jesus fará o livramento, porque Deus pode usar ele para ganhar almas, através do testemunho do que ele vai passar, né? E aí eu mandei às 16h26 de hoje, olha aqui o Aurí que eu mandei. Nós oramos aqui, né, Luiz? Jesus está dando livramento de morte, nós pedimos uma oração para um irmão, que Deus usa ele no vaso, um vaso, o missionário Gabriel, eu pedi oração, Deus falou o seu nome, falou que você é no braço das... Andalá, bagaço, subia, no braço da bíblia, que a morte ia entrar na sua casa, mas Deus estava cortando o laço, fique calmo! Receba! Olha a resposta, como Deus é fiel. Eu recebo em nome de Jesus e creio. Ana, amando, de paz, sombra, eu creio. Deus é fiel, Deus é fiel. Porque se Deus é fiel, eu recebo, eu recebo a vitória, recebo a cura da vida dele, das nossas vidas. Viu aí, irmão? Como Deus é fiel. Amém? Aí, isso aqui é para você saber que Jesus está cuidando de você. Porque qualquer um de nós pode pegar esse vírus, mas ele é Deus de livramento. Rala, dá lá, maço, derracea. Ele dá livramento, porque o nome dele tem que ser glorificado. Porque muitos pegaram e já desceram a terra. Outros pegaram e Jesus curou, porque Deus tem projeto. Hoje, porque Deus quis levar, é o momento, estava preparado. Amém? Se eu estou aqui, porque ainda não estou preparado ainda, não. Deus ainda tem obra para fazer, através da tua vida e através da minha vida. Este hino é, Deus manda te dizer, fique orando, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque Ele é fiel. Amém? Vamos adorar o Senhor com este hino. Deixa eu pegar aqui a letra, né? Porque está tudo improvisado, é em casa. Não é nada aqui programado, nada, nada, nada. Tudo é feito na direção do Senhor Jesus. Deus manda te dizer. Aonde você está? Vai dando glória a Ele. Viu, irmão? Como é fácil fazer as coisas de Deus. Tudo que é para Deus é difícil. Eu estou só, tenho que ligar o som, fazer tudo sozinha. Mas não se esqueça, compartilhe e abençoe vidas. Deus manda te dizer. Ainda Jesus cura, Ele é o mesmo. Oh, Espírito de Deus, abra a janela do céu. Deus vai mudar a tua história. Deus manda te dizer que a tua fé tem sido provada. Deus tem ouvido o teu clamor pelas madrugadas. E as lágrimas que molham o teu travesseiro. Deus manda te dizer que a peleja não é tua, é de Jeová. Que Ele acalma o vento, é só nele esperar. Deus manda te dizer que a peleja não é tua, é de Jeová. Não pare de orar, não, não pare não. A tua vitória está na oração. Consagre a tua vida, busque mais poder. Deus trabalha no silêncio pelo amor de Deus. O hino da vitória você vai cantar. O nome do Senhor você vai exaltar. Levante a cabeça, tome vasso e mão. Deus é contigo, então... Adore ao Senhor. Engrandeça ao Senhor. Você vai vencer. Deus manda te dizer. Aleluia! Deus vai mudar o rumo da tua história. O Deus inimigo vai ver que é Deus na tua vida. Aleluia! Creia! Deus manda te dizer. Que o rumo da tua história, ele vai mudar. E teus inimigos tua vitória vão contemplar E todas as tuas lágrimas ele vai enxugar Deus manda te dizer Que a tua vitória já decretou E todos os teus projetos ele já assinou Tentaram te ganar, tentaram te ferir Mas o Senhor te fez vencer Não pare de orar, não, não pare não A tua vitória está na oração Consagre a tua vida, busque mais poder Deus trabalha no silêncio por você O hino da vitória você vai cantar O nome do Senhor você vai exaltar Levante a cabeça, tome o nosso irmão Deus é contigo então Adore ao Senhor Engrandeça o Senhor Você vai vencer Deus manda te dizer Você vai vencer Você vai vencer Deus manda te dizer Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Deus manda te dizer Aleluia Nós temos um grupo aqui Do tempo que eu era regente Da Assembleia de Deus Ali do Ministério do Belém Na rua Conselheiro Furtado No número 90 E nós nos encontramos Através do Face Temos esse grupo E quando a gente está na prau Na luta Uma hora pela outra Para os irmãos Então dê seu like Compartilhe Porque a amizade sincera É até Jesus voltar Amém? A paz do Senhor Fica com Deus